Então, meus amigos, foi quando fiz a minha descoberta. Eu inventei o raio Redutor Mil. Observem. Carrinho! Carrinho, estás bem? Este pato foi encolhido. Como podem ver, apesar de reduzido, o sujeito está em peso. Impressionante! E como é que voltamos a Papapoulo Grande? Simples, com o meu ampliador 8000! Marinha! O que se passa, Coyote? Só gostava que houvesse uma forma de partilhar o meu imenso amor pela ciência com o mundo. Podíamos construir-te alguma coisa. Podes, como uma estátua tua, com um cérebro enorme. Agora a nossa especialista é veículos, a Petúnia. Alguém disse Petúnia? Esta porquinha está pronta. Deixam até à minha garagem. Está, está fora o capacete! Quinty! Ora, estira a pesca! Eu nunca pesquei uma carrinha! É assim mesmo, Petúnia. Agora puxa! É assim mesmo, Petúnia. Agora puxa! Quê? Oh! Atrasos, atrasos, atrasos! É o painel de controlo! Acho que não funciona! Oh, estes malvados painéis de controlo! Estava a tentar evitar isto! Estou! Fala o Coyote! Coyote, é o Bugs! Sei que é o teu dia de folga, mas... Exatamente! Não aceito chamadas de trabalho! Então não queres ajudar-nos a consertar uma nave espacial, hein? Nave espacial? Coyote, se não repararmos o painel de controlo, o Marvin fica aqui preso! Isso não acontece com um gênio certificado no caso. Agora, consertemos esta nave. Com as minhas ferramentas, arranjar isto deve ser canja. Sabor a framboesa! Acho que encontramos o problema. O meu batido! Experimenta agora! Oh, graças ao Cosmos! E aos lúdicos trutores! Oh, graças a fim! Só a boca a fazer! Vamos construir! Está na hora! Sabe-te render! Vem sem demora! E cada tarefa é especial! Hey! Vai ser tão brutal! Vem responder a cada chamada! Pequeno ou grande obra confirmada! Não gostará! Ahá! Eu ensino-vos a mergulhar! Vais carregar no botão ou não, amigo? Olá, alunos e construtores! Que tal vai isso, Petúnia e Coyote? Acho mil maravilhas! Acabei de atualizar os vossos veículos com o modo submarino! Contemplem! O capacete de bolhas 6.000 vai permitir-vos respirar debaixo d'água. Petúnia e Coyote, vocês esmeraram-se! Tudo num dia de trabalho! Preparem-se, construtores! São horas de mergulhar na diversão! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto